Sapageiro 1995 de um grande cliente que virou amigo, faz parte da família ADK136, um grande abraço, Marcos, ficou fantástico o resultado desse projeto, em meio a alguns percalços, chegamos no resultado que esperávamos. O vídeo é específico do para-choque de impulsão reforçado com mesa para guincho, desenvolvido especificamente para esse carro, com todas as furações, com todo o encaixe, aí estão as manilhas de arrasto, parafusos inox, do nosso parceiro e fabricante RINUS, aí foi o primeiro projeto de vários que virão, um produto impecável. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.